Cinco quilômetros Dois quilômetros Seis quilômetros Dez quilômetros Cinquenta quilômetros Multa, multa, multa Cinquenta quilômetros Uma ambulância passou Cinquenta quilômetros Acima do limite Na verdade Ele percorreu cinquenta quilômetros Mas acabou passando Do limite de velocidade Mas com a ambulância Vamos cancelar a multa É Quarenta quilômetros Também passou dos limites De velocidade Já que o limite é Vinte quilômetros E não Quarenta Também Cancela a multa Já que é um bombeiro O bombeiro também precisa ir rápido Para fazer o resgate Quatro quilômetros Sete quilômetros Oitenta quilômetros Oitenta quilômetros Multa, multa, multa Nossa Você percorreu oitenta quilômetros Você merece uma multa de oitocentos dólares É Vou correr oitenta quilômetros E você ainda deve ter percorrido cinco quilômetros Ou usar acima do Acima do limite É Cinco é muito Cinco quilômetros acima do limite É cadeia ou multa Escolhe o multa Isso aí Esperamos o seu dinheiro lá Naquele lugar da polícia Lá na garagem da polícia A gente quer o seu dinheiro Gente, desculpe Pelas vozes assim Mas agora vamos fazer a cena direito Então Lá na garagem das polícias Quero ver a sua multa Tá bom Tá bom É Ela passou tão forte Que eu acho que vocês nem viram Qual carro que correu Oitenta quilômetros Agora Tá zerando o Lamborghini Você correu mais que a ambulância Porque a ambulância correu cinquenta E o bombeiro quarenta Ah, vai se Hum Ah, boca suja Dois quilômetros Dez quilômetros Trinta quilômetros Dois quilômetros Cinco quilômetros Cinco quilômetros Sessenta quilômetros Trinta quilômetros Multa, 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 multa Conselha a multa também Já que ele também vem com de emergência Então ele tá indo junto com o bombeiro Na ambulância Para o resgate Tá Multa cancelada Para Bombeiros Ambulâncias E carros da emergência Trinta quilômetros Dez quilômetros Sete quilômetros O radar foi até bom Né Podemos usar sempre Lottery Accesse